E aí, turma? Animado para a próxima aula? Adivinha que vai ser hoje, ó, 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 o pegador de panela, pegador de travessa, pegador de qualquer coisa, ó, ó, em forma de coração, ó, coração batendo por você. Vem? Vamos ao material? Ah, então vamos lá. O que nós vamos precisar? Para fazermos esse coração aqui, vamos precisar de dois tecidos principais e dois no forro aqui, tá? Que é o forro aqui e o forro aqui, ó, tá vendo? Esse aqui você pode fazer mais bonitinho, esse aqui você pode fazer mais feinho, porque esse aqui não vai aparecer. Aí, se você quiser economizar, economiza, tá? Então, eu fiz, ó, quatro tecidos, dois principal e dois para o forro, de vinte por vinte, para fazermos o coração, tá? Porque nós vamos precisar fazer dois corações para fazer um coração. Ah, aqui só multiplica. Vamos lá, então. Quatro tecidos, vinte por vinte, ok? Vamos precisar de um coração. Gente, como é que vocês fazem o coração? Um quadrado, tá? Faz um quadrado de vinte por vinte, tá? Dobra ele no meio, desenha ali um coração, deixando um espaçozinho, tá? Para a costura em volta, tá? Desenha e pronto. Está feito o coração, ó, foi o que eu fiz, ó. Fiz um quadrado, tá? Fiz um coração dentro desse quadrado e fiz o meu molde. Dificuldade nenhuma, tá? Esse coração acabou ficando com, deixa eu ver aqui, ó, dezoito e meio por... Dezoito e meio. Eita, acordei com a corda toda hoje. Está mole, não? Aí, vamos precisar. Viés. Gente, olha só. Eu estou usando esse monte de coisa. Tem gente que só usa a manta. A R1, a R2. Eu acho que é pouco, porque a panela fica muito quente. Então, eu estou usando o teflon. Estou usando a manta acrílica. E vou usar a R1 também. Por que isso tudo, Cláudio? Ah, porque eu não quero que meu dedo queime. Vocês podem usar só a manta acrílica, né? A manta acrílica não. É, tem gente que usa só a manta acrílica. Tem gente que usa só a R1, a R2. Mas tem gente que usa o forro Bel. Tem gente que usa o feltro. Tá? Desde que fique grossinho para o calor demorar a passar. Tá? Então, eu estou usando esse monte de coisa aqui. Mas vocês ainda não precisam fazer isso, não. Podem duplicar a manta. Podem fazer com forro Bel. Podem fazer com o que vocês... Menos com plástico, tá, gente? Porque vai pegar calor. Plástico, não. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Vou usar também, gente, a cola temporária, tá? Então, vamos ao que interessa. Coloquei aqui, ó. Teflon virado para baixo. Coloquei um pouquinho de cola. Colei. Aqui a mesma coisa, ó. Coloquei um pouquinho de cola e colei. Agora, o que eu vou fazer? Juntar. Vou recortar aqui em volta. Tá? Para ficar certinho. E colocar essa aqui em cima dessa. Vou fazer um sanduíche, ok? Já passei cola aqui, cortei. Agora, vou colocar essa aqui, tá? Em cima dessa aqui. Ó. Um sanduíche, ó. Ok? Aqui, como vocês podem ver, ó. Tá quiltado. Tá quilt reto. Vou fazer a mesma coisa. Canetinha que apaga. Vou fazer linhas... De 3 em 3 centímetros. Quem não quiser, gente, não precisa fazer não, tá? Isso aqui não é obrigatório, não. Você pode passar uma costura aqui em volta apenas para segurar. Tem necessidade de fazer isso aqui, não. É que eu gosto de fazer que eu acho que fica mais bonitinho. Aí vai de vocês. É acabamento isso. Então, vou passar aqui, ó. Costura reta. Vou passar aqui agora a costura reta, tá? Eu passei com linha de bordar, ok? Tanto em cima, embaixo não, tá? Olha aqui. Em cima você bota uma linha e embaixo você bota outra, tá? Senão vai ficar uma apagaiada isso aqui. Vou fazer isso e já volto. Ó. Pronto. Tá? Separa. Agora, esse aqui nós vamos botar a manta. Pra ficar assim, ó, durinho, ó. Tá bom? A manta ou feltro, com o que você estiver trabalhando. Essa aqui é a R1. Se fosse R2, é só passar o ferro, né? Então, essa aqui é R1. Vou ter que botar cola de um lado. Porque ela só tem cola de um lado, do outro ela não tem. Aqui ela tem cola, então é só passar o ferro aqui que ela vai colar. Recorto, igual que eu fiz lá. E boto a cola aqui e colo esse lado aqui. E vou fazer a mesma coisa, vou quiltar. Nada extraordinário. Mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui que é uma camada mais grossa. E essa aqui é uma camadinha mais fininha. Tá bom? Vou fazer isso e já volto pra mostrar como é que a gente vai fazer essa composição aqui. Tá bom? Pronto. Os dois tudo feito direitinho, tá? Desenhar esse aqui vai ficar embaixo, né? Vai ser essa parte aqui, ó. Vamos desenhar tanto em um quanto o outro o coração. Ok? Desenhar aqui o coração. E nós vamos recortar esse coração aqui. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de dar like, não deixe de se inscrever no meu canal. Quem não souber colocar a manta, eu tenho um videozinho ensinando, tá? Como é que coloca a manta. É só vocês darem uma olhadinha. Se a gente quiser, tá vendo? Podemos até já cortar aqui em volta. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui em cima pra ficar bem preso, tá? Vou fazer isso nos dois corações. Vou passar a costura em cima da linha. Ó, agora, dando mais ou menos meio centímetro, a gente corta o coração, ó. Imaginando mais ou menos meio centímetro de cada lado, ó. Ó, tá? Fizemos os dois corações. O coração que a gente fez só com a manta, nós vamos parti-lo no meio. Ó, pontinho daqui, o pontinho de cá. Traçar uma linha. Ó. E vamos cortá-lo ao meio. Ai, coração! Você está me dilacerando, olha. Ai! Tadinho do bichinho! Ui! 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 Ah! Hehehehe! Pronto. Agora, vamos passar um viés aqui. Quem não sabe passar viés, gente, tem um videozinho meu aí no card ensinando como se passa viés, ok? Só dá uma olhadinha. Então, eu vou colocar esse viés aqui e essezinho aqui. Pronto. Passadinho, viés. Gente, não deixe de tocar o sininho. Para ativar as notificações, vocês receberem todos os meus vídeos, tá bom? Vamos lá. Agora que nós já fizemos isso aqui, nós vamos marcar aqui, ó. Do pontozinho aqui do biquinho para cá, 5 centímetros. Ó. E do biquinho para cá, mais 5 centímetros. Ok? Vamos colocar esse biquinho junto com esse aqui e essa perninha aqui, ó. Ó. E vamos fixar. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Juntinho aqui. E aqui nos 5 centímetros. E aí, vai ficar assim, ó, gente. Tá vendo? Ó. Só que aqui tá errado, tá? Essa parte aqui. Cuidado para vocês não fazerem isso também. Essa parte aqui é para fora. Essa aqui é para dentro. Então, ó. Marcar de novo os 5 centímetros. Preste atenção nisso, hein, gente? E daqui para cá, nos 5. Ó. Vamos passar uma costura aqui para firmar e depois nós vamos cortar aqui igual a esse coração aqui, ó. Ok? que vai ficar assim, ó. Passei a costura. Agora, vou cortar. Junto com o outro de baixo, ó. Ó. Então, tá presinho, direitinho. Agora, vou passar um viés daqui, fazendo a volta aqui e terminando aqui. E depois outro daqui para terminar aqui. Vou fazer as duas voltas aqui. Vou fazer as duas voltas aqui primeiro. Gente, se vocês quiserem colocar assim, podem colocar, tá? Ó. Podem colocar assim direto. Não tem problema, não. Só não sei se vai ficar um acabamento tão bonitinho como esse aqui, ó. Você colocando ele aberto aqui, ó. Do jeito que eu ensino aí no vídeo, fica mais bonito. Tá bom? Mas aí é com vocês. Colocar assim, fechadinho, ó. Não tem problema, não. Só quando chegar aqui na curvinha, você tem que ir puxando um pouquinho para ele poder esticar. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Depois mostrar. Aqui no meio, gente, a gente coloca um mimozinho. Eu coloquei um botãozinho. Você pode colocar um lacinho, qualquer outra coisa. Para ninguém ver a emenda aqui. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui e já volto. Ó, prendi aqui, ó. Tá vendo? Um ladinho. Agora, desviramos aqui para poder fechar. Ó. E passamos a outra costura aqui, ó. E aqui fazemos o acabamentinho, que é esse acabamento aqui, com a dobrinha puxada. e aqui em cima também fazemos o acabamentinho e colocamos depois o mimo aqui. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês. Tchá, tcharam! Tá vendo, gente? Passei direitinho, bonitinho. Então, ficamos agora com dois pegadorzinhos de panela de coração. Ó, ó, ó. Hein? Ficou espetáculo, tudo ficou? É isso aí, minha turma. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like e nem de tocar o sininho, ó. para as notificações, senão vocês não recebem os vídeos que eu posto. Tá bom? Só clicar aí embaixo. Qualquer dúvida, bota aí que eu esclareço para vocês. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!